Música Tudo bom pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre o tão esperado vídeo que eu tinha prometido pra vocês acerca de criar uma empresa aqui nos Estados Unidos, como que a gente começa essa empresa do zero como que pelo menos eu começo, eu costumo sempre dizer pras pessoas que quando você busca uma informação quando você busca uma orientação profissional, quando você busca uma estrutura pra alguma coisa na sua vida alguma referência pra alguma coisa, pelo menos eu sou assim, eu busco sempre conhecer de quem que eu tô tirando essa informação Então eu acredito que eu possa trazer uma singela contribuição pra quem busca empreender fora do país porque eu venho de uma família tradicionalmente de empresários, eu cresci dentro de empresas e eu vou contar um pouquinho disso pra vocês aqui porque que eu acredito que de repente eu possa somar um pouquinho nessa situação de quem quer buscar alguma coisa fora do país, tá? Vamos lá Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai virou pra mim e disse que ele não aceitaria ter vagabundo dentro de casa Então eu com 13 anos de idade, eu estudava no colégio Dante Alighieri em São Paulo que é um colégio puxado, então eu tinha que estudar de manhã chegava meio dia em casa e eu ia trabalhar no centro da cidade meu pai trabalhava, meu pai tinha um escritório na Brigadeiro Luiz Antônio e eu ia de ônibus, meu pai almoçava e jantava todos os dias em casa mesmo estando no mesmo lugar que ele, ele fazia eu ir de ônibus pro escritório então eu tinha que almoçar rapidinho, sair correndo, pegar o ônibus no ponto e ir até o escritório eu desci ela na Praça da Bandeira, subia até a Brigadeiro Luiz Antônio trabalhava até as 6 horas da tarde, saia às 6, voltava de ônibus também pra casa isso com 13 anos eu comecei nessa empresa do meu pai como auxiliar de office boy eu pegava, eu guardava o lugar nas filas dos bancos pros office boys fazia alguns pequenos pagamentos e aí com o tempo, conforme fui ficando mais velho adquirindo experiência, eu fui passando por cada um dos departamentos dessa empresa até com 18 anos eu resolver ir pra um outro lugar, ter uma outra experiência trabalhei em outras duas grandes empresas que me somaram muito conhecimento na área principalmente na área de liderança, contratação de pessoas, RH, gestão de uma equipe isso me somou bastante, depois eu voltei a trabalhar com meu pai e aí eu paralelamente tinha a minha advocacia porque eu já tava até formado depois que meu pai faleceu eu assumi as funções administrativas dele dessa empresa e de uma outra empresa que é uma grande empresa que tem mais de 60 anos é uma empresa familiar fundada pelo meu avô então eu tocava três empresas simultaneamente todas elas em cargos de administração e diretoria e isso acontece isso desde os meus 13 anos eu tô com 43 então eu sempre tive simultaneamente em cargos diversos cargos em empresas grandes, pequenas, às vezes médias e que aí a gente vai adquirindo bastante experiência então são 30 anos aí que eu tenho dentro de empresas se você me perguntar como funciona o serviço público eu não tenho ideia se você me perguntar como funciona uma empresa desde o faxineiro até o presidente eu garanto pra você que eu conheço cada um desses degraus cada uma dessas etapas, cada uma dessas situações uma coisa que eu costumo dizer sempre pras pessoas é que quando você busca informação tenta ver a experiência que essa pessoa teve não a experiência de sucesso às vezes o sucesso ele soma muito menos na tua vida do que o fracasso ele soma muito menos, ele te dá muito mais lições o fracasso te dá muito mais lições de vida muito mais aprendizado, muito mais maturidade do que o sucesso então aquela pessoa que já vem de uma estrutura de sucesso e sempre teve sem nenhuma falha porque alguém de alguma forma esteve blindando a volta dessa pessoa eu tenho muito medo desse profissional eu particularmente não acredito num profissional que não tenha tido falhas na vida eu lembro uma vez que eu vi um vídeo do Flávio Augusto a quem eu admiro bastante como empresário, como empreendedor ele falando quantas vezes uma pessoa precisa falhar até ela chegar ao sucesso dela eu acredito bastante nisso eu vi muitas coisas darem certo eu vi muitas coisas darem errado aprendi muito com as coisas que deram errado não só minhas, dos outros eu gosto muito de olhar para os erros dos outros eu não comento nada, mas eu fico olhando as atitudes e os erros de cada um e fico aprendendo com isso isso eu aprendo muito quando uma pessoa, por exemplo vem tentar fazer alguma coisa contra mim me prejudicar ou prejudicar a minha empresa a primeira atitude que eu tenho é entender a atitude da pessoa perceber onde ela está falhando e ser melhor do que aquilo que ela está fazendo se eu estou incomodando alguém eu não vou fazer nada para tentar destruir o negócio dele pelo contrário, eu vou aprender com o que ele está fazendo eu vou ser melhor do que ele eu acho que não existe melhor forma de você mostrar a sua capacidade do que você se tornar melhor do que quem está tentando de alguma forma te prejudicar ou jogar sujo com você eu tomei uma posição na minha vida não quero passar para ninguém a imagem de que eu sou puro e santo eu muitas vezes já tive na minha vida essa sensação essa necessidade de vingança comercial poxa, você pisou na bola comigo vou atropelar a tua empresa hoje eu não tenho mais isso muito pelo contrário eu acho que a energia que eu consigo gastar produzindo alguma coisa e pensando em alguma coisa melhor estudando alguma coisa melhor para ser melhor do que meu concorrente vai me trazer muito mais benefício do que eu gastar energia perdendo noite de sono e preocupado e querendo me vingar porque ele fez alguma coisa errada comigo e eu garanto para vocês que acontece todos os dias mentira, todos os dias exagero mas toda semana aparece alguma novidadezinha na vida da gente de pessoas que a gente ao invés de falar assim poxa, mas você tinha tudo para tocar a tua vida e ser muito feliz para que você vem querer criar problema inventar história, inventar mentira ou ficar procurando picuinha na vida dos outros gente, foca a tua energia para alguma coisa boa para projetar a sua vida porque senão as pessoas progridem e você fica parado no tempo pensando e tentando viver um possível problema que você queira causar na vida dos outros eu particularmente tomei essa decisão e não perco tempo com isso bom, vamos lá vamos falar então sobre a questão de escolha de negócios a primeira coisa que você precisa tomar como referência na sua vida eu vejo muita gente querendo assistir vídeo ouvir, falar e pensar às vezes até eu me perco um pouco porque eu fico pensando poxa, eles estão querendo as pessoas querem um conselho uma orientação um direcionamento profissional profissional especializado com conhecimento com experiência de vida aí você começa a olhar de quem que eles estão buscando referência você vê, você fala poxa, essa pessoa nunca estudou ela nunca fez nada não fez uma faculdade uma especialização uma pós-graduação um mestrado um MBA um doutorado o que for para falar sobre aquele assunto específico seja onde quer que seja na galáxia eu fui estudar implantação de empresas em Júpiter em Júpiter bacana eu lembro uma vez o Pablo Farias falando para mim poxa Daniel eu para eu poder falar alguma coisa com propriedade eu estudei para caramba eu me especializei muito nessa questão de mercado imobiliário de conhecimento nessa área então para eu poder falar isso eu vejo e às vezes eu vejo situações de pessoas trazendo informações para mim que eu não sei onde elas acham mas que elas ouvem em grupo de Whatsapp de amigo do amigo do parente do primo do cunhado que mora na concha em China falando uma coisa enfim eu particularmente falo sempre para os meus clientes eu tenho pavor de grupo de Whatsapp porque um ouve do outro que ouve do outro que ouve do outro que ouve do outro e cada um muda aquela informação e fala um monte de besteira parece que virou uma revista contigo lembra da revista contigo nossa faz muito tempo desenterrei essa então enfim vamos lá é isso que eu queria falar para vocês como é que funciona primeira coisa eu decidi criar uma empresa eu precisava criar uma empresa que ela tivesse mobilidade porque como eu disse para vocês eu não tenho intenção de continuar gerindo essa empresa eu não tenho mais capacidade hoje eu administro cinco empresas duas fora dos Estados Unidos três dentro dos Estados Unidos algumas grandes outras pequenas e eu não dispenso as pequenas muita gente fala assim poxa essa empresa está me dando mil e quinhentos dólares por mês se o seu custo de vida é cinco mil dólares por mês você está tendo ali quase trinta por cento do seu custo de vida já pago por uma empresa então não dá para você pensar não é porque mil e quinhentos é pouco eu não quero eu vou descartar não às vezes você paga três de mil e quinhentos seu custo de vida está pago então isso às vezes as pessoas não entendem que às vezes o pouquinho ele tem um custo baixo mas ele acaba tendo um impacto bacana e positivo quando você fala em pagamento dos seus custos pessoais das suas atividades do seu conforto então isso é uma coisa importante para a gente entender essa empresa que eu resolvi criar ela precisa ter mobilidade ou seja eu não sei eu já disse para vocês eu vou vender esse negócio eu vou vender essa empresa já operando com todas as licenças então eu não sei se essa pessoa que vai comprar ela está no Brasil eu não sei se essa pessoa está em Portugal não sei se ela está na Espanha não sei se ela está em Singapura não sei se ela está nos Estados Unidos não sei se ela está no Canadá então a pessoa precisa ter mobilidade de gestão dessa empresa pode ser que a pessoa não queira nem sair de onde ela esteja ela não precisa estar dentro dos Estados Unidos então eu quis criar uma coisa bem ampla eu cheguei a diversas conclusões primeiro como vocês devem saber a Macy's que é uma das maiores redes aqui dos Estados Unidos ela já declarou que ela está tendo muitos problemas por causa do Amazon e que ela vai fechar 600 lojas neste ano nesses próximos 12 meses quer dizer até dezembro do ano que vem dezembro de 2018 são 600 lojas que a Macy's vai desativar desativar uma loja da Macy's nós não estamos falando de desativar uma lojinha da esquina nós estamos falando muitas vezes em lojas de shoppings com 3 andares com centenas de funcionários com uma área de ocupação muito grande então quer dizer nós vamos pensar no que? qual é o futuro? qual é o presente? o que a gente precisa? o que está acontecendo agora? o que pode trazer simplicidade de investimento para as pessoas? só que tecnologia já existe muita coisa você compra plataformas vocês podem montar podem montar coisas com acessando a internet vocês baixam o app conseguem fazer venda direto o que tem de inovador nisso? nada e não é o meu perfil não é o meu perfil eu não gosto de pegar nada pronto porque eu acho que isso está subqualificando a minha capacidade de criar alguma coisa então eu tive que desenhar eu gosto de pegar meu whiteboard minha lousa e fazer meus desenhos e eu fiz esses desenhos três folhas apresentei para uma pessoa que cria programas para mim e enfim nós já começamos a desenvolver essa plataforma esse site eu não quero comprar coisas porque eu acho que isso já está muito muita gente fala sobre comprar tem diversos vídeos de diversas pessoas falando não você pode no Target pegar um leitor de barcode de código de barra e pegar ali e falar poxa aqui no Target está 5 dólares nossa deixa eu ver no Amazon ah no Amazon está 8 então eu vou comprar esse lote inteiro para colocar para vender no Amazon vou ganhar 2 dólares tem muita gente fazendo isso tem diversos vídeos na internet falando isso e eu particularmente acho que pode ser que isso dê um dinheiro eu acho que isso dá dinheiro para quem está ali se você for ali pegar você comprar você mandar você desenvolver o que você ganha pouquinho mas no volume você acaba ganhando bastante então pode ser que seja interessante mas não era o que eu queria fazer porque eu não estou criando nada no e aí eu quis olhar como eu gosto muito de fazer olhar para o mundo como uma coisa um pouco mais aberta um mercado um pouco mais aberto do que as fronteiras que são colocadas então eu fui pesquisar algumas coisas em Portugal fui pesquisar em Singapura fui pesquisar em Hong Kong fui pesquisar na Espanha e fui pesquisar no Paquistão fui não perdão mentira eu pesquisei nesses lugares através de contatos que eu tenho se você olhar por exemplo alguns tênis são fabricados no Paquistão e as pessoas não sabem muita coisa é fabricada na China aí eu pergunto para você vamos dizer essa latinha de açaí ela é produzida no Brasil mas ela para ela chegar aqui nos Estados Unidos teve o produtor teve a empresa a indústria que invasou e processou teve o trader que trouxe ele aqui para os Estados Unidos teve o importador o distribuidor e o consumidor final né ou perdão a loja e o consumidor final se a loja está vendendo isso daqui queimando o estoque porque não vendeu ficou parado ele está queimando o estoque ele está vendendo pelo preço do custo é o preço do custo da loja certo e se eu for buscar na fábrica ou vocês acham que fábrica não tem produto empatado vocês acham que fábrica nunca tem estoque parado vocês acham que fábrica nunca tem produto ali que fica poxa esse aqui faz tempo que não vende não é só as lojas que tem engano de vocês eu fui atrás delas né eu falei poxa se aqui está queimando o produto por 5 quanto que a fábrica vai estar queimando pensaram nisso já só que para você se comunicar com a fábrica tem uma série de pequenas situações que você precisa ter no meio disso é uma estrutura que é brincadeira um pouco mais de gente grande você precisa ter essa estrutura esses contatos esse trader essa essa forma de importação as licenças internacionais você precisa ter uma série de coisas para poder realmente fazer isso acontecer e é nisso que a gente está trabalhando tá então o que eu fiz criei essa teia criei essas ramificações acionei alguns dos meus contatos e coloquei já vou falar desde já para vocês açaí se produz x meses do ano telefone celular tênis não é todo dia que tem um um estoque para ser queimado então qual é o grande segredo é o rol de produtos que a gente vai desenvolver porque senão nós vamos ter produtos um mês e não vamos ter no mês seguinte talvez daqui três meses a gente tenha de novo então a gente precisa ter uma variedade de produtos em diversos lugares porque a gente vai trabalhar com oportunidades de mercado isso é o que eu acho que faz a solidez de uma empresa ela está de olhos olhos abertos sempre muito bem conectado com tecnologia para a gente ter acesso a essas oportunidades de mercado onde elas estão não sei hoje ela pode estar na China amanhã ela pode estar no Paquistão depois de amanhã ela pode estar na Itália depois de amanhã ela pode estar no Japão depois de amanhã ela pode estar nos Estados Unidos depois no Brasil talvez na Argentina enfim tudo tem que estar linkado em um sistema que se comunica e que busca essas oportunidades através dos contatos porque ninguém coloca essas informações ali são contatos é isso que eu quero estruturar é isso que eu quero criar e é isso que eu quero mostrar para vocês como que se faz eu vou dar um exemplo de criação de uma empresa mas eu vou usar uma coisa que eu criei dentro da minha cabeça trouxe para o papel e estou fazendo a execução agora para vocês verem não quero ensinar para vocês só como se cria esse tipo de empresa até porque vai ser impossível eu passar tudo isso em vídeo mas eu quero que vocês usem a construção dessa empresa para vocês verem como é possível criar coisa diferente como funciona o raciocínio como funciona uma idealização como funciona uma estrutura de você pegar todas as informações que você tem em diversos lugares colocar isso num papel colocar isso em cima da mesa e fazer realmente isso acontecer tirar do papel às vezes é a parte mais fácil quando você já tem tudo mais ou menos delimitado delineado e estruturado então o que eu vou fazer agora para o próximo vídeo não o próximo vídeo que eu vou colocar depois desse vou fazer a cada 15 20 dias um vídeo sobre este tema definida essa questão da empresa nós vamos definir também o nome dessa empresa não pode ser um nome eu tive um cliente meu que queria trazer aqui para os Estados Unidos um café que se chamava não lembro o nome mas vamos falar papagaio sabe qual é a chance de alguns povos no mundo conseguir pronunciar a palavra papagaio fechou mercado então o que a gente precisa pensar em alguma coisa que seja fácil de se falar que seja uma palavra simples que fique fácil de se memorizar que fique fácil de a gente criar cores que identifique a marca que a pessoa olhe para aquilo e fale poxa está identificado já associei a marca ao produto já sei de onde que é para onde que é como que faz isso é uma coisa que a gente vai falar quero definir também o meu público não adianta a gente pegar e falar assim poxa eu vou vender açaí mas o meu público são senhores de 75 anos que estejam em plena atividade física frequentando a academia todos os dias o público é muito pequeno então a gente precisa primeiro visualizar o público que a gente quer atingir aonde eles estão não só Estados Unidos eu não quero que as pessoas eu quero ensinar as pessoas eu quero passar para as pessoas essa capacidade de enxergar mundo o produto está na sua mão você vai colocar esse produto aonde você quiser aonde tiver oportunidade de venda Amazon uma ferramenta grande de venda é com certeza absoluta acho tenho certeza que a Amazon vai pegar uma grande fatia do mundo num curto período de tempo então eu acho que é uma parceria muito bacana para se começar a se estruturar não se tornando um escravo do Amazon eu vou ensinar para vocês depois outras dicas para vocês não se tornarem escravos não ficarem dependendo 100% daquela situação porque qualquer dor de barriga que tenha no Amazon reflete-se na sua empresa se você não tiver escravo dele não faz diferença você tem outros mercados sempre prospectados para o seu business tá bom? e por fim vamos fazer a seleção dos produtos que eu acho que é uma parte bem bacana bem gostosa bem legal para a gente ver certo? estou indo em janeiro para Islândia e para Portugal são dois lugares que eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso também com vocês eu acredito que vai somar muito na ideia de quem quer começar a enxergar o mundo como um todo e não você sendo um pedaço com alguns limites territoriais que acabam te amandando principalmente no Brasil certo? obrigado fiquem com Deus abraço Música Música Legenda Adriana Zanotto